Roda aí! Agora sim! Boa tarde, gente! Hoje tem muita fofoca aqui. Fala, Jéssica. Eu não faço isso aqui. Faço sim. Não. Faço ou não faço? Olha, faz assim, ó. Fala, faz. Ah, para. Ah, faço nada. Ah, faço nada. Ah, faço nada. Ah, viu? E aí, como é que está, Jéssica? Eu sou Jéssica. Ué, tu está querendo ser, né? Não, eu não. Eu queria ser ontem. Eu queria ser ontem. Eu queria ser ontem. A Jéssica indo para São Paulo, Boca Livre, 0800 no voo, 0800 no voo de ida, no de volta e na alimentação. Aí eu queria ser. Ah, é? Aí sim. Tudo pago. É. No hotel, hein? É? Chique. Vai, tu sabe que eu adoro café da manhã de hotel, né? Alguém não gosta aqui mesmo? Alguém não? É, todo mundo gosta, né? Mas pensa eu ontem com dor no estômago, depois de tudo que eu passei, não tinha que comer. Estava com dor no estômago? É. Uma hora eu conto o que aconteceu. Na verdade, eu contei lá no meu Instagram, arroba Jéssica Weber Oficial. Segue lá, contei lá o que aconteceu. Mas a buca foi muito bom ter ido para São Paulo. Gente, conferir. Obrigado, obrigada a parte que nos toca aqui, né, Chico? Não é normal. Foi muito bom lá em São Paulo, aqui não estava bom então os outros dias, né? Eu disse que foi muito bom. Entendi. Não, não tem problema, faz sozinho o programa. Ter ido para São Paulo. Faz sozinho o programa, hein? Não tem problema. Mas é muito bom também estar aqui com vocês, voltar. Porque aqui é o meu chão. Ah, o chão o quê? Aqui é a minha casa. E o Samuca, meu irmão, vem cá. Não vai embora, por favor. Fica aqui, apresenta comigo. Porque tu tem espaço aqui também. Nossa! Eu achei que era eu que apresentava o programa, né? Tudo bem, vai sozinho então, mais uma vez. Vem, Samuel, para! Tu é o apresentador do programa. Tu é muito importante. Bom, gente, então, eu estive ontem lá, né? Na coletiva de imprensa, de todas as garotas em mim. Essa nova série da Record TV. Começa o ano que vem, né? Que foi gravada a parte, né? No sul do país, em Santa Catarina e aqui em Gramado. E os atores, alguns deles conseguiram vir para Gramado gravar, mas outros não participaram. Mas conversei com diversos dos atores dessa nova trama da Record TV. E aí? Que vai estrear dia 7, terça-feira que vem, às 9 horas da noite. Então vocês não podem perder. E agora a gente vai conferir os bastidores do que rolou ontem na coletiva. Vamos ver? Roda aí. Roda aí, vai. Nas redes sociais, eu sou a garota perfeita. O dinâmico mundo virtual, fama instantânea e a rotina com seus conflitos bem reais. Tudo isso vivido de maneira intensa pela personagem Mirella, uma jovem cheia de sonhos e seguidores. Os meus seguidores chamam isso de Mirella. O que será que uma jovem da atualidade tecnológica, popular, uma digital influencer, tem a ver com meninas da mesma idade? Só que com um detalhe, que viveram há mais de 20 séculos. Pode ser que você se surpreenda. Eu me lembrei de uma garota cuja história se parece muito com a sua. Elas podem ser muito mais parecidas do que a gente imagina. Interpretar a personagem contemporânea e as jovens mulheres da Bíblia foi um desafio e tanto para Maressa Fernanda. São histórias bíblicas que eu já li e que eu acho que era realmente importante esse espaço para as mulheres, sabe? Que fizeram a diferença na história mesmo. E poder viver esses dois mundos num espaço de tempo muito curto foi muito legal. Me amadureceu bastante. Na trama, jovens talentos e atores experientes dão vida a conflitos e frustrações bem atuais. Ter o elenco adulto também está trazendo uma trama bem legal de conflitos mais maduros. E a galera jovem é aquilo que todo jovem passa na escola, de querer que se aceita. Vou passar aí um exemplo de família que está cortando um dobrado com um filho adolescente por falta de dar limite, né? Numa tarde de gala, o elenco da série Todas as Garotas em Mim foi apresentado durante uma coletiva de imprensa. Oi Mirella, tudo bem? Adriana Garamboni será Isis, uma avó que apresenta a neta as personagens bíblicas que trazem inspiração. Coisa mudou. Eu também é observadora, né? Levo a ela as histórias bíblicas, os ensinamentos bíblicos e levo essa neta a viver essas histórias dentro da imaginação dela. Para criar a linguagem da série, o diretor recorreu a ideias do cinema e, claro, ao jeito de comunicação atual das redes sociais. O desafio não era fazer uma série contemporânea e também não era fazer uma série bíblica. Era juntar as duas coisas. E o tempo todo. Eu disse, aqui que mora o nosso segredo, aqui que mora o nosso desafio. O elenco se surpreendeu com a beleza e o dinamismo dos trechos apresentados na coletiva. E agora, conta os dias para ver tudo em detalhes na tela da Record TV. É algo que se faz hoje fundindo duas linguagens de uma forma dinâmica, atual, pop, contemporânea. Então, eu acho que esse é o grande trunfo nosso. Todas as Garotas em Mim, não percam que vai ser um sucesso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Todas as Garotas em Mim. A nova série da Record TV. Todas as Garotas em Mim, gente. Tagem. Tagem. Que é o resumo, né? Tagem, abrevição. O pessoal estava quebrando a cabeça hoje de manhã. O que é a tarde? Tagem, tarde, tarde. Todas. Na hora, na hora, na hora, na hora. Todas as Garotas em Mim. Na hora eu falei isso. Olha o Juliano. O que o Juliano disse? O nosso editor-chefe. Fui eu que falei. Ah, fui eu, Juliano. Ele que te deu essa informação. Para. Não minta, é feio, mentir. É que ele falou e eu falei logo depois, assim. Então, não dá para saber quem falou primeiro, na verdade. É que ele começou a falar, daí tu entendeu o que era. Todas as Garotas em Mim, na hora, sim. Que mentiroso. Ó, mentirosinho, que feio. Juliano, parabéns. Mas é, Tagem. Então, o arroba lá da série é arroba série Tagem, para quem quiser seguir lá na internet. Tem gravações aqui no Rio Grande e o diretor é gaúcho. É o diretor é gaúcho. É. O foguinho de Cachoeira do Sul, gente. Ah, pera. E, ó, ao longo da semana, até o dia 7 de junho, que é o dia da estreia, às 9 horas da noite, vocês vão conferir aqui as pessoas que eu consegui conversar lá, as entrevistas que eu fiz. Inclusive, eu falei com o foguinho, que é o diretor geral da série. Ele é gaúcho e falou de algumas peculiaridades, dele ter voltado para o Rio Grande do Sul, né, revisto a irmã dele que foi visitá-lo em Gramado. Ah, que maravilha. Muito legal. Ele que ficou muito feliz. Esse aqui, ó. E relembrou. Passou já. Esse aí. E relembrou a sua infância. Passou, passou, passou. Esse aí, ó. Mas, ó, a série está muito legal. Aqui, ó. As gravações estão muito bonitas. É uma série muito bonita. E teve bastante investimento da Record TV, então vocês vão conferir tudo isso, os bastidores, ao longo da semana. Tá bom? E na terça-feira, a estreia, 9 da noite, aqui na tela da Record TV. E, ó, a Maressa, que é a protagonista, ela interpreta a Mirella. Que guria querida, maravilhosa. É, humilde. Com amor humilde. Ah, que legal. Isso é bom. Agora, em compensação, tem outras. Eita, não vou te dizer, hein. Uma atriz lá fez, ó, carão pra mim. E lá pedi pra ela fazer entrevista com ela, ela fingiu que estava no telefone, sabe? Ai, eu quero tirar uma foto. Sabe? Ah, fala sério. Nem entrevistei. Azar, Jéssica, esnobou ainda. Agora eu fiz isso. Viu? Ó, ela faz, ó, direto ela faz. Direto ela tá matando a... Ai que veio. Tocando as moscas aí que ficam pelo estúdio. Gente, pode ser artista, pode ser qualquer pessoa. Precisa manter os pés no chão e manter a humildade. Aí o diretor, ó. Ah, saiu, saiu. Pelo amor de Deus, tá aí, ó. Saiu. Essa aqui? Não sei. Eu tava mostrando o Woody, o diretor. Não mostrou, não. Não mostrou. Mostrou assim. Então acompanhem ao longo da semana, tá bom? Porque agora a gente vai falar de uma história aí de um ator. Ele fez uma revelação, sabe? O passado bate a porta. A história de Kayan Raymond. Quem? Kayan Raymond. Kayan Raymond. Ó, tu não tem moral pra falar, tá? Te liga. Bom, gente, não. Eu preciso falar disso, né, Samuca? Ah, mas que bonito. Digo, que roupa bonita que ele tá usando, né? Gente, não. Eu preciso falar. O Samuca tá falando que eu não tenho moral. Ontem lá na coletiva, gente, era uma loucura. Era muita gente, Samuca. Muita gente. E os atores, tava a maior parte dos atores. Todos eles com a mesma cara. Era agorizada, se parece, impressionante. Aí lá tinha uma atriz que interpreta a Nicole. E eu cheguei pra ela e chamei ela de maressa, né? Dizendo que ela era a protagonista. Ela, não, não sou eu. Ah, gente, quem nunca, né, passou essa vergonha? Mas muito parecida, Samuel. Poxa vida, me confundi. Tá bem, tá bem, Jéssica. Tá bem. Acontece. Tá bem, tá bem. Mas vamos falar do Kayan Raymond, então. O que eu não tinha com o Kayan, então? Ele deu uma entrevista pra um podcast, o Podpá, e ele resolveu falar que já foi preso, Samuca. Ele contou que já foi preso? Sim. Já foi em cana? O Kayan começou a carreira dele como modelo, né? E ele lá no início, quando era modelo, foi morar nos Estados Unidos. E aí lá ele recebia muito pouco. E teve que roubar comida, tu acredita? Ah, que feio. Na verdade ele foi na onda de um amigo, né? Mas até ele dizer que não era ele, ele foi preso. Vamos ver ele contando? Roda aí. Ganhou uma bolsa de estudos, dava aula de jiu-jitsu à noite. Foi quando eu tava parando de ser modelo, assim. Nossa, trabalhava pra c******. Trabalhava pra c******. Era 20 dólares, só. Tinha que escolher a refeição que eu ia comer. Fui preso, passei duas noites na cadeia com um amigo. Por quê? Uma caixa de barra de proteína não era chivas. Uma pena, né? Sério? Sério. O meu amigo entrou numa de roubar uma caixa de barra de proteína, que a gente não tinha muita comida. Pra ficar bolado. E aí eu falei, não faz isso, mano. E nesse não faz isso, mão na cabeça, pá. Ele não pegou um cara no inverno, né? No inverno ele botou aqui. Três noites na cadeia. Ah, mas vocês foram liberados rápido. Não, a gente pagou 100 dólares de fiança. Pagou cinco dias de trabalho. E isso aí. E aí a gente foi pra casa. Só que na época foi antes do 11 de setembro, né? Dois mil. Nossa, mano. Aí não deu nada, sacou. Aí não deu nada, né? Na época. Mas, ô, pensa. Cadê? Pô, por uma caixa de barra de proteína, Samuca. Ah, que pecado, né? Mas, Cauã, força, viu, amigo? Força. Passou esse perrengue aí, mas conseguiu sair, né? Tá bem, tá por cima hoje, né? Tá tudo bem, tá por cima da carne seca. Hoje ele não passa mais... Olha que linda essa arte. Essa aqui é... Pô, três vezes Cauã aqui, viu? Coloca de novo o... Coloca ali o pôster do Mau Mau. Fizeram a foto na casa. Olha aqui, gente. Coisa mais... Esse aqui é a casa do Mau Mau. Aqui é o pôster. É? Não. Mau Mau tem um pôster do Cauã em casa. Ele é foi, gosta. Dá licença aqui um pouquinho, dá licença. Ah! Vamos ver o Cauã, rei, irmão! Valeu. Gente, olha. Ah, que coisa mais querida, né? Ah! Ah, que bonitinho, né? Não, não, não. Só um pouquinho, ó. Só um pouquinho. Vamos parar com essa apareçada aí. Chega disso aí. Ah! Ah! Quando é a Paola Oliveira, aí pode, né? Aí mostra ela, aí sobe na tela, não sei o que. É. Cadê aquele negocinho, Gilson? Não. Não esse. Tinha que fazer um do Cauã também. Não. Não, 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 não. O pessoal tá sem tempo aí pra fazer essas coisas aí. Tempo tem de sobra. Não, não, não. Tem que fazer um do Cauã também. Não, não, não. O povo de casa não quer. Ô, Gilson. O povo de casa não quer. Né? Meu brother. Ô, Gilson. Ah, tu te fingiu de louco. Ele fingiu que não tava ouvindo. Jéssica, chega desse assunto aí, Jéssica. Chega, chega. Vou pedir pro Rafinha. Rafinha, meu brother, vai fazer. Vai fazer. Vai ver. O S.K. Weber, ex-dançarina do Faustão, adotou uma criança e agora o menino pediu pra voltar a morar com a mãe biológica. Olha a situação, né, Samuca? E aí? Marquinha. Pois é, a Carol Nakamura, gente, ela dividiu esse drama nas redes sociais dela. O que que acontece? Ela conheceu, numa ação social que ela foi fazer numa comunidade, ela conheceu um menininho de nove anos. Ele não tinha ido à escola, nunca tinha frequentado a escola com nove anos. Não sabia ler, não sabia escrever. Tadinho. E ela se prontificou a ajudar a criança lá no início, há três anos atrás. levá-lo na escola, incentivá-lo a estudar. E ele, o Wallace. Aí, o que que acontece? Uma vez eu até mostrei um vídeo deles aqui. Lembra? Lembra que ele tava com um músculo aqui, aparente, né, no abdômen, as pessoas ficaram chocadas e tal. Então, esse mesmo menino, o Wallace. Só que agora, como ele ficou sabendo que ele tem uma... Ele sabe que tem a mãe, obviamente, né, mas ele sabe que a Carol não é mãe dele, ela é adotiva ainda, porque ela não conseguiu os papéis completos pra poder formalizar a adoção. Ele resolveu voltar. Ele resolveu voltar. Sabe por quê? Por quê? Porque na casa da mãe dele, ele não tinha obrigações. Na casa da mãe dele, ele não tinha que estudar. Será? Ele podia andar de pé no chão, podia ficar soltando pipa. Olha que absurdo! Mas que história, né? Que coisa, assim. E hoje, com 12 anos, ele tem escolha perante o juiz. E ele resolveu voltar pra casa da mãe dele. Vamos ver a Carol contando? Roda aí. E aí o Wallace começou a mudar um pouco o temperamento e o comportamento. Como? Ele começou a entender que eu só tinha uma guarda provisória que foi vencida e só tinha a promessa de uma guarda, de fato, efetiva, né? A guarda que eu deveria ter, desde o início. E eu pedi e foi prometido várias vezes, mas nunca foi concluído, de fato. E aí, quando ele sacou isso, ele viu que ele podia manipular a situação. Como manipular a situação? Tirou uma nota de baixa na escola. A gente ia lá, queria ensinar, ou então chamava atenção de alguma forma. Quero ir pra casa da minha mãe. Só que nisso, ele ficava 15 dias na casa da mãe dele. Faltando aula, 15 dias. Uma criança que tá 4 anos atrasada na escola não pode faltar aula. 15, 20 dias, um mês, é impossível, entendeu? Então, assim, as coisas foram se complicando muito. Ele falou na minha cara várias vezes. Ele falou que lá ele solta pipa, ele anda descalço, ele não tem hora pra dormir, ele toma banho quando ele quer. Então, assim, pra uma criança isso é um paraíso, entendeu? Pra uma criança, por mais que eu explique isso pro futuro dele seria ruim, ele não me deu muita atenção. Então, tipo, ele simplesmente, teve um dia que ele falou que tomou uma decisão, que ele pensou muito e que ele ia morar com a mãe dele. Agora, eu acho que, eu fiquei buscando uma resposta, mas a resposta veio nas minhas pesquisas. E aí, Jessica? Ela pesquisou muito sobre o assunto e ela disse que quando a criança... É a Carol na cabura. Não, essa que não é a mesma que falou com a mãe. É que ela tava com o filtro ali, o filtro dá uma mudadinha, né? Uma mudadinha? Eu não sei o que aconteceu, que diz que o Instagram ia começar a parar de liberar os filtros pra galera, mas não, o povo continua usando. Mas o que que acontece? A Carol disse que nas pesquisas dela, ela encontrou muitas informações sobre as adoções em determinadas idades, né? Quando a criança é adotada, quando o bebê, ela cresce e aí quando ela cresce, ela tem a vontade de conhecer os pais biológicos, né? Só que quando ela adota uma criança que já é grande, que já conhece a família dela, existe essa coisa que normalmente eles resolvem voltar pra família biológica. Então, foi isso que ela passou. Que coisa, né? Ela não estava tão chocada com isso tudo pra ela, estava bem... É que, na verdade, foi o que ela disse, ela gravou diversos vídeos. Há muito tempo já estava acontecendo isso, né? É, e ela disse que ela queria a felicidade do menino, né? Se ele não estava feliz com ela, fazer o quê? Não pode obrigar a criança a ficar ali também, né? Sendo grande, até tem os irmãos dele também, porque ele tem mais dois irmãos que moram com a família. Então, ela não teve outra escolha e resolveu liberar, até porque ele tem escolha. Não parece que teve aquele apego, assim, de mãe e filho, né? Não estou julgando aqui de longe, né? Não sei, mas não parece ter aquele sentimento. Estava muito conformado. Ela falou super conformada ali, né, gente? Mas a gente também não pode julgar, né? É difícil saber tudo o que aconteceu lá dentro, né? Uma coisa que ela contou também, Samuca, é que o menino, antes de morar com ela, ele morava com a avó, nem com a mãe, com a avó. E aí, quando ele foi morar com ela, a avó queria que ela levasse o menino pra visitar a avó. Sim. E aí, diz que a avó começou a se aproveitar dela, porque toda vez que ela levava o menino, ela fazia compras, né? Levava um rancho, daí pro menino passar o final de semana lá com a avó. A avó começou a se aproveitar e pedir pra que ele fosse mais vezes na semana. E aí, a avó, ela morava numa casa que não tinha uma estrutura boa, uma casa super humilde. Aí, ela disse que deu o material pra avó construir, chegou lá um outro dia e tinham vendido todo o material. Aí, né, gente? A mulher tá tentando ajudar, né? A Carol tentou ajudar conforme ela pôde, mas infelizmente... Pra felicidade dessa criança, mas a felicidade dela não é ficar soltando pipa o dia inteiro na rua, dormir o que quer, não tomar... Não é pra ninguém, né? Agora pode ser a felicidade, né? Mas e no futuro? Não é, não é. Daqui a pouco ele vai se atrasar em relação aos outros e vai... Não vai nem ele se sentir feliz ali na rua. É verdade. Fazer o quê, né, gente? Que coisa, né? Ela tem que ter uma intervenção ali, que ela deve ter, né, da Conselho Tutelar, Ministério Público, né? A Justiça aí pra auxiliar nessa situação aí. É, não pode uma criança ficar sem educação. Que coisa, que coisa. Vamos mudar de assunto, Samuca. Vamos lá, vamos falar sobre a cantora Joelma. Ah, o pessoal ficou chocado, né? Pois sim. O povo ficou choques. Choques. Gente, que loucura. Ao ver o inchaço dessa gaúcha, gente. Olha só, a Joelma fez um show lá no Pará e ela tava com a cara, ó, de bolacha, sabe? Quando a gente fala que tava com a cara rechunchuda. Mas tá com a cara inchada. Olha só que loucura. Olha o vídeo. Não é o hostinho da Joelma que a gente tá acostumada, né, gente? De uma hora pra outra, assim, aparecer inchada. Tá super inchada, né? Mas não foi nenhuma intervenção cirúrgica não, viu, Samuca? Ela não fez nenhum procedimento, que deu alergia, nem nada. Sabe o que foi? Covid, gente. Ah, Joelma pegou Covid pela quarta vez. Olha só. Por isso que a gente precisa continuar se cuidando, usando máscaras, álcool, né? Tendo toda a higienização necessária. Olha a diferença do rosto, Joelma. Nossa! Nossa! Que diferença. Muita diferença. Tem até um outro vídeo dos bastidores, que ela recebeu alguns fãs. Não, mas é outra pessoa. Camarinha. Ó, bem inchadaça, né? E aí? Maravilhinha. É a chamada, são as sequelas da Covid, né? As sequelas da Covid. Que dá em algumas pessoas, outras não, umas fortes, outras fracas. É aquela coisa que a ciência ainda não conseguiu trazer uma resposta definitiva. E ela contou no show que foi por causa da Covid que ela tá com isso. Vamos ver? Solta aí. Um mês atrás eu peguei meu quarto Covid. É. Pois é. Como é que explica um negócio desse? E toda vez que eu pego, as sequelas voltam todas de novo. Tadinha. É muito inchaço, é muita alergia, é muito tudo, é muito, muito... É, dá uma reação no corpo dela. Mas eu não desisto. É muito inchaço, tu viu? Muito inchaço, muita alergia. Como tu disse, né? Cada pessoa reage de uma forma. Que coisa, tia. Mas... Quora Joelma. Pagar pra ver, né? Mas tá bem, viu, gente? É. Foi só o susto mesmo, o choque que as pessoas tiveram. Ela tá bem, ela passa, ela teve pela quarta vez, como ela disse, Covid. Mas graças a Deus não são os piores sintomas, né? Pelo menos. Dá uma reação alérgica muito grande nela, né? Fica com esse inchaço aí. Tomara que passe, vai passar. Vai passar. Vai passar. O S.K. Weber e a Anitta. A estátua da Anitta ficou ou não ficou pronta? Lembra que nós trouxemos aqui no programa, faz tempo já, né? Faz tempo. É, que távamos fazendo a estátua dela no Museu de Cera lá de Nova York, isso. O Madame Tusson. Madame Tusson. Faz mais biquinho. Tusson. Madame Tusson. Essa aí é melhor falar assim, Tusson. Tusson. É, Tusson. Madame Tusson. Então, gente. Tá pronto ou não tá pronto? O museu compartilhou um vídeo mostrando a... Ele tá pré-pronto. Não tá pronto ainda. Tá pré-pronto. Mostrando alguns detalhes. Essa aqui é ela ou é a estátua dela? Essa é a Anitta. Vamos ver o vídeo? De verdade é essa? É, só da Play. Essa é de verdade. Essa é de verdade. Essa é a Anitta. Quando eles estavam estudando o rosto. Sim. Aí eles mostram alguns detalhes da... Aí é, Anitta. Aí é. Escolhendo o cabelo, né? Isso. Ó. Fazendo a mão. Ó o rosto. É assim que vai ficar, ó. Aham. Olha que trabalho, hein? Eles aplicam tufinho por tufinho de cabelo. Tem que encontrar a cor perfeita. Porque as estátuas, né, desse museu aí, elas são muito famosas. São. Por serem muito realistas, realmente. E quando ela fizer mais uma plástica, será que vão dar um upgrade na estátua? Nada. Acho que não, né? Não vou ficar refazendo a estátua, será? E a estátua mostra, por exemplo, a tatuagem que ela tem ou não? Olha a curiosidade do Samuel. Acho que não, né, Samu? Porque ela tá de calça. Ah, é? Daí não. Não, não pode. Não pode mostrar a tatuagem. Se tivesse roupa de banho, se tivesse de roupa pra pegar sol também não ia mostrar, né? É, não. Ela teria que estar numa posição muito específica. Ah, tá. Chega, sem detalhes. Pra mostrar a tatuagem. Não mostra, não mostra. Não mostra, não mostra. Não, não dá, não dá. Mas sabe que tem outros brasileiros que têm estátua também, nesse museu de do Madame So. Tem o Neymar, Alessandra Ambrosio, que é uma modelo super famosa, conhecida no mundo inteiro. Eles também têm estátua. E agora, ó, a Anitta. A estátua dela tá sendo produzida lá em Londres. É um feito, hein, gente? Pá. É um feito, né? É um feito, né? Pô, pra nós brasileiros. É um feito. Vai tomar homenagem. Consegui chegar a isso aí, Bah. Não é? É bem isso pra Anitta, hein? Ô! Né? Gosta ou não? Tem gente que gosta dela, não gosta da música, dos posicionamentos, gosta, não gosta. Mas enfim, é um feito. Ela chegou onde chegou, graças ao talento que ela tem. É verdade. Tu pode não gostar das músicas, pode não gostar, né, de como ela fala, do que ela fala. Mas, gente, a gente tem que reconhecer, né? A Anitta conseguiu o que ela sempre quis. Uma carreira internacional, porque hoje ela é conhecida mundialmente. Internacional, Anitta. É, tá bombando, hein? Tá roubando, roubando. Ô, SKVB. Fã? Uma fã. Vou te contar uma história. Vou te contar pra ti uma história. Me conta pra mim, então. Vou te contar pra ti. Uma fã foi pedir ajuda financeira pra Luana Piovani. E ela mandou a fã pedir ajuda... Pra quem, né? A outro famoso. A Piovani é assim, é? Ô, gente, ela foi pedir... Essa fã foi pedir dinheiro pra pessoa mais mão de vaca da face da terra. Sério? Claro, depois do Samuel. Porque o Samuel é muito mais mão de vaca do que a Luana Piovani. É. Mas o que que acontece? Luana Piovani tava lá fazendo uma live, né? Na casa dela ali, falando sobre alguns assuntos. E aí um internauta, né, um fã, resolveu fazer um pedido de ajuda financeira. Luana Piovani, tô apertado. Tipo isso. Tipo isso. E aí? O que ela disse? Tô apertado em que sentido? Tô apertado. Caio no banheiro? Não, sem dinheiro. Claro que não faz dinheiro pra ser apertado. Eita, a guria da motelma, da cidade mesmo, hein? Só que o dinheiro era pra realizar uma cirurgia plástica. Pensa. Como é que a Luana Piovani ficou? Tiririca da vida. Sabe o que ela falou? Mandou pedir pro Luciano Huck. Pro Luciano Huck? Mas por que o Luciano Huck? Pede lá pro Luciano Huck. Pede lá pro Luciano Huck. A gente tem o vídeo aí, Ju? Aí, solta aí. Ajuda a realizar o sonho de fazer uma cirurgia plástica. Eu falei pra não pedir dinheiro, gente. Essas questões, assim, é mais pro Luciano Huck, que é contratado há muitos anos, é zilionário, sempre foi. Os rios correm pro mar, ele tá enchendo cada vez mais a burra de dinheiro. Eu acho que é justo pedir pra ele. Ajuda a realizar o sonho. Passou a bola, vou a bola. Ah, mas nem o Luciano Huck vai dar dinheiro pra... Dá uma plástica, né? A plástica, gente. Ah, não, né? Ó, depende. Quem sabe é uma plástica, assim, pra corrigir algum problema. É uma coisa, né? Alguém que tá com um problema de autoestima, tem lá, né? Aí é uma coisa. A plástica, tipo as plásticas que a Anitta faz, que é pra dar uma ajeitadinha aqui, que ela acha que precisa. Aí não, né, gente? Colocar um preenchimento labial, assim, uns botox. Uns potox, assim. Um silicone na buzão, essas coisas. É, um silicone... Não, né? Não, ali não, né? E aí... Olha, deixa eu te dar um conselho. Você é fã de Luana Piovani, que tá pedindo dinheiro aí. Tem outra pessoa que te ajudaria. Sabe quem? Esse aqui, ó. Pega pro Samuel. Vou ajudar o quê? Tá doida, guria? Samuel te ajuda, Samuel. Tem, ó, muito dinheiro. Eu teria... Ele é apresentador do Balanço Geral, gente. Eu teria... Eu estou perdendo o tempo, pedinha pra ele. Eu teria muito, mas muito dinheiro. Se tivesse ouvido o que me disse o meu pai quando eu tinha oito anos. Ah, já... Lá vem ele com essa história velha, que ele já contou mil vezes aqui. É verdade. Tu não ouviu, né? Não ouviu. Eu sei. Não ouviu. Não tenho. É, ué. Acabei com a tua história. É. Sem graça, sem graça. Mas tu ouviu muitas outras coisas do teu pai, né? É, mas essa ali eu não ouvi. O que que tu ouviu dele? Essa aí eu não ouvi, essa que é muito importante. Mas o que que tu ouviu? Não, mas essa eu não ouvi. Essa que é pra ficar cheio do dinheiro no bolso e não ouvi. Ah, mas qual tu ouviu? Essa eu não ouvi. É isso que interessa. Mas tu não ouviu nenhuma outra? Ouvi. Ah, vou entrar. Tomei umas dudas. Não trepa na árvore, guri. Isso, acorda, guri. Essa eu ouvi. Essa. Acorda. Vai pro colégio, estuda, trabalha. Vai dormir até fazer bico. É. Essa eu tô ouvindo também. Ah? Não, não soube de dormir. Eu corto. Eu ouvi muito da minha mãe, essa eslarei. Nossa, a dona Cecília. Você dava umas duras? Eu gostava de dormir até meio dia. Você é a dona Cecília? Ah, gente, desculpa, mas eu sempre fui muito dorminhoca. E aí eu gostava de dormir até meio dia. Aí minha mãe abria a porta e dizia, e aí, guri, vai dormir até fazer o bico? Capaz que ela falava o nome feio assim, a tua mãe disse, dona Cecília, que isso? É, é outra frase, né, Gilson? Tu não é todo mundo. É. Ah, mãe, deixa eu ir, todo mundo vai ir. Tu não é todo mundo, guri. Isso aí, isso aí. É verdade. Agora é a hora do que, sabuca? Dos nossos vídeos mais bombados da internet. Não, vai de novo, te puxa. Dos nossos vídeos engraçados. Tá bom, vou aceitar. Ouça a boca. Pode não. Pessoal de casa. Um amigo, que é amigo de verdade. Amigo é coisa pra se guardar. É. Do lado, como é que é? No peito. É isso aí. Onde é que fica o coração? Fica no meio. Ah, toma. Por que que a música diz do lado esquerdo do peito, não diz? A música diz. É, por quê? Seu coração no meio, coisa louca. Ah, vou saber. Na época que fizeram a música, não sabiam ainda. Bom, é onde fica o bolso, Gilson? Ó. Bolsa aqui no peito? Aqui, ó. Ah, é, tu tem aí. É. Guarda no bolso. Aí, 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 aí. Bom, amigo, amigo se preocupa de verdade, né? Claro, não se preocupa. E se preocupa se o amigo vai chegar em casa, em segurança, né? Tá bem, se não tá bem. Olha só a preocupação desse amigo. Roda aí. Ô, falou, Gil. Falou, mano. Toma cuidado com as blitz aí, viu, bicho? Valeu, bom final de semana. Graças a Deus, chegou bem em casa. Tá ficando preocupado. Ah, não. Mesmo que a distância seja super pequena, gente. Essa foi boa, hein? Tem que se preocupar igual. Não, não, não. Graças a Deus, chegou bem em casa. Mas é um desocupado fazer um vídeo desses, hein? É um desocupado. Graças a Deus, chegou bem em casa. Muito bom. E parabéns pro amigo, foi de moto ali, duas quadras e calma. É muita preguiça, né? Arbaridade. Ah, gente, tá louco. Agora eu vou mostrar um vídeo pra vocês. E eu quero que vocês encontrem o erro, tá? Roda aí. Cara, vocês acham que isso é normal? Chegar em casa e ter uma pilha de louça na pia pra você lavar, que o marido não teve coragem? Não é possível que todo mundo passe por isso. Achar o erro. Vocês acham que isso é normal? Chegar em casa e ter uma pilha de louça na pia pra você lavar, que o marido não teve coragem? Não é possível que todo mundo passe por isso. Não achou o erro, Zabuel. Cara, vocês acham que isso é normal? Achou? Então, uma pilha de louça na pia pra você lavar, que o marido não teve coragem? Tu não viu o cachorro lá em cima da geladeira, Juiz? Eu vi, irmão. O que tem de errado nisso? O cachorro na geladeira? Não, não tem problema. Os dentes estavam errados, mas em cima pode. Não, o gato ou até tudo bem. Gatos sobem tudo, quanta coisa, né? Mas cachorro, gente, nunca tinha visto cachorro subir aqui na geladeira. Que loucura. Mas o cachorro, tu viu? O cachorro bem ali, ó. Paradinho, né? E é aqui no Rio Grande, ó, uma cuia e uma bomba, uma cuia e uma térmica. Eita, pode ser, pode ser. Ah, que amor, que bonitinho, né? Como que ele subiu lá, Jéssica? Ah, daí eu não sei. Ah, o cachorro não consegue subir sozinho lá. Deve ter arranhado bastante a geladeira. Não ia subir sozinho lá. Alguém colocou o bichinho lá em cima? Não sei, não sei. Samuca, agora eu vou mostrar um vídeo, gente. Eu não sei, eu não julgo, porque eu não sei se eu faria diferente, tá? Tá, que história é? Conta aí pra gente. Roda aí. Olha isso, Isabela. Comprou um perfume importado, riquíssimo, né? Aqui, ó. Olha. Aí, comprou um perfume e ficou sem saber como abrir o perfume. Foi lá e pegou a brindadeira. Você passou? Olha isso, Isabela. Ai, gente, eu não posso julgar, que eu não sei se eu faria diferente. Aqui, ó. Porque, pô, tu não consegue abrir o negócio. Tem um negócio de lata em cima. Tu não vai abrir, Samuel? E a guria dá risada, hein? Dá. O abridor de lata. Ah, essa foi boa. Tu é capaz de fazer uma dessas, né, Jéssica? Eu não, olha, não julgo. Capaz de fazer uma dessas e depois cortar a mão ainda, meter a mão lá dentro pra pegar o perfume. É. Eu não julgo, né? Então, deixa assim, deixa quieta. Ô, Sabuca. Pois não. Agora, a prova dos nove. Prova dos nove? É. Ah, não lembro como é que faz isso. Será que é possível? Tu lembra da prova dos nove? Não. Como é que faz? Tu diz a tabuada? Ah, de verdade mesmo, hein? Não, a prova dos nove. Não sei. O que é a prova dos nove? Não sei. Como não sabe? Vou te fazer mais umas perguntas fáceis. O que é a fórmula de Bhaskara? Ah, essa eu sei. Ah, o que é? Escrever lá no... Eu não lembro qual que é. Ah, sabe o que é? Tá, vamos lá, a prova dos nove. Ah, eu não lembro qual é a fórmula de Bhaskara. Como que não sabe a fórmula de Bhaskara? Como é que eu vi até hoje sem isso? Não, eu fazia no colégio, né? Agora, eu não sei de qual. Naquela época eu decorei, hoje não sei mais. Tá, qual é a prova dos nove? Mas vamos mostrar, então, a prova dos nove. Roda aí. Depois tu vai me falar qual é a fórmula de Bhaskara. Quer concordar o Harapatista? Não, não. Isso é fera. Nossa. Ah, não. Essa foi boa. Ele não queria sujar o pé. Ele não queria sujar o pé, gente. E aí sujou o pé. E o resto todo. Coloca de novo, ele gostei. Ali, ó. Ali, ó. Nossa senhora, ele foi com tudo. Coitadinho. Tadinho, tadinho. Bom, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigado, gente. Mais uma vez. Segue a gente lá no Instagram, arroba recordtvrsoficial. Samuel Vetore, que chegou aos 30 mil seguidores. Lá no Insta. Obrigado a cada um de vocês que me seguem lá no Insta. Segue eu também. Jessica Bebeiro Oficial. Chama da vida. Seis da tarde. Tchau, Tadinho. Cidade Alerta com a Vanessa Pires. E na sequência, o Rio Grande Record com o Felipe Bueno hoje. É isso, Felipe, né? Então tá. Tchau.